Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre que história é essa de que o meio campista Natan, que pertence ao Atlético Mineiro, estava no Fluminense. O Cruzeiro teria procurado informações do meio campista para essa atual temporada, quero comentar aqui com vocês. Tem também atualizações do próprio CEO do Cruzeiro, falando um pouco sobre a construção de um novo estádio. O Gabriel Lima aí comentou sobre essa possibilidade a longo prazo. Além disso, sobre o perfil de reforços buscados pelo Cruzeiro no mercado, essa entrevista à Rádio Itatiaia, que teve alguns tópicos importantes, quero resumir aqui e trazer o principal para vocês. Mas só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa próxima meta nossa, que é de 40 mil inscritos aqui no YouTube. Está um pouco longe, falta um pouco mais do que 3 mil inscritos aqui no canal, mas conto com a ajuda de vocês também para ativar as notificações e continuar recebendo os vídeos novos que nós vamos postando aqui no decorrer da semana. Antes de dar uma sequência, tenho um outro recado para vocês da SSS Game Brasil, caso de apostas que está com boas cotações para os jogos, no caso da Copa São Paulo, ocorrendo aí todo dia, com algumas equipes favoritas também entrando em campo. Nessa quinta-feira, dia 5 de janeiro, tem esse duelo aí às 7h30 da noite entre Guarani e Grêmio, no caso uma vitória do Grêmio pagando 1,65 a cada real apostado. Um empate nesse jogo 3,50 e uma vitória do Guarani 3,90, no caso aí o Grêmio que empatou o primeiro jogo, então vai precisar de uma vitória, por isso essa boa cotação. Tem também no mesmo horário 15 de Jaú, de São Paulo e Floresta, do Ceará, nessa partida aí sub-20 e vários outros jogos na sexta, no final de semana também, de times favoritos, né, para entrar em campo. Então para você pegar e começar a apostar, o link está aqui embaixo na descrição da SSS, lembrando que você utilizando esse meu cupom que eu vou deixar aqui na tela e o link embaixo na descrição, automaticamente você utilizando esse cupom você vai ter um bônus no valor do seu primeiro depósito e também concorrendo a um sorteio no Pix de R$100,00. Então mais um motivo para você pegar e começar a apostar lá na SSS. E o outro recado que eu tenho aqui para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas aqui que eu estou usando para gravar os vídeos e também várias outras, né, de times internacionais, nacionais, essas outras aqui que eu deixei em destaque para vocês, no caso de times internacionais. Lembrando que você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto na sua compra de qualquer camisa, né, essas do Cruzeiro da temporada de 2022, saindo a partir de R$130,00 sem a personalização e no máximo aí a R$160,00 você comprando ela toda personalizada, né, com seu nome, o número atrás, igual eu deixo diversas aqui nos vídeos para vocês. Então para você adquirir a sua lá na DG, está aqui embaixo na descrição o Instagram deles, entra lá, pede os modelos também disponíveis, a pronta entrega que você já vai ter um desconto também, falando que veio aqui pelo Cruzeiro News de 10%. Bom, quero começar falando sobre um estádio para o Cruzeiro, o que o Gabriel Lima, CEO da Raposa, né, no caso, falou sobre essa possibilidade para 2023 e para os próximos anos aqui da Raposa, né, porque, se não me engano, foi em junho, julho do ano passado, surgiu essa possibilidade de virar aí, de ter esse estádio em Betim e, no caso, ele falou um pouco sobre esse objetivo, deixando claro que é mais uma opção a longo prazo, onde ele falou o seguinte, abre aspas, Diz aí o Gabriel Lima, eu espero realmente que seja no Mineirão, né, não tem nem possibilidade de ser outro, porque o que deixaria de ganhar com a bilheteria não está escrito, então espero aí que consiga o mais rápido possível e, justamente por conta desse impasse, ele foi perguntado, né, no caso, na Rádio Itatiaia, será que o Cruzeiro não daria para fazer um estádio próprio? Essa é a questão que ele comentou o seguinte, é a opção, né, de construir um estádio. A construção do estádio está na mesa ainda, mas é uma decisão que envolve investimento a longo prazo e planejamento da própria cidade. Está na pauta, mas não tomamos nenhuma decisão nesse sentido, temos alguns projetos prioritários, como a definição de estádio. No primeiro semestre de 2023, teremos uma decisão tomada nesse sentido, disse o Gabriel, né, falando um pouco sobre essa opção do Cruzeiro fazer um estádio, será que sim, será que não? Ainda nesse ano devemos ter alguma atualização do caso, que, assim, realmente tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens. A única questão que eu falo, assim, para o Cruzeiro é que não faz sentido você fazer um estádio para 40, 46 mil torcedores, não faz o menor sentido. Acho que o Cruzeiro, se fosse para fazer um estádio, teria que ser até maior do que o Mineirão, tá? Até porque se já tem o Mineirão, pode ser o único time a jogar lá, porque o Atlético já tem no estádio, o América também. O que o Mineirão ia virar? Então, o Cruzeiro teria um poder, né, de negociação muito maior do que era duas temporadas atrás. Então, nesse sentido, assim, eu acho que seria melhor se, né, jogar ali com o Mineirão, uma capacidade gigantesca. Se não, só se for realmente muito, uma vantagem muito grande para o Cruzeiro, ter um lucro muito maior do que teria do Mineirão, com capacidade parecida ou até superior, tá? 65, 70 mil torcedores, porque, na minha visão, fazer um estádio para 46, 50 mil torcedores, eu não acho tão vantajoso assim, é claro que não vai ser todos os jogos que vai ter 68 mil, 61 mil, mas, por exemplo, em Cruzeiro viver numa boa fase, a gente tranquilo, né, essa possibilidade aí de 40, 45 mil torcedores, até porque hoje o número de sócios já é superior aos 70 mil. E você, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui sobre esse caso envolvendo o meio a Natan, que surgiu essa informação, no caso aí, nessa especulação, melhor dizendo, né, que o América Mineiro e o Atlético e o Cruzeiro, né, seriam dos interessados, no caso, na contratação do meio-campista. Eu vi muitos de vocês me mandando lá no Instagram também sobre essa possibilidade, até porque o jogador que ainda tem contrato longo com o Atlético, até dezembro de 2024, tinha um acordo para jogar no Fluminense, porém, de acordo com o Nicola, ele não se reapresentou e não queria, né, continuar na equipe carioca para 2023, até porque não foi titular na temporada passada de 2022. Ele, no caso, teria uma compensação pelo empréstimo de um ano de 500 mil dólares, próximo dos 2 milhões e 600 mil reais que o Fluminense iria pagar, e o Natan não quis ficar na equipe, onde fez, no ano passado, 38 partidas, apenas 3 gols e 2 assistências. Até jogou contra o Cruzeiro e tudo mais, é uma coisa que eu também, nossa, não gostei muito que ele ficou falando, o Cruzeiro, que sempre ganha, é, enfim, não gostei muito daquilo lá não, eu, sinceramente, sou bem rancoroso nessa questão aí, tenho minhas dúvidas se aceitaria ele aqui no Cruzeiro, tá, sinceramente, porque isso daí foi, sei lá, 7 meses atrás, o jogador estava esnobando aí o Cruzeiro, e agora, se fosse para jogar, eu, sinceramente, não acho que seria muito fácil isso não, e tenho certeza que vocês aí também vão concordar. Mas na parte técnica, pode ser uma boa alternativa? Sim, não acho o Natan super craque, nossa, que jogador que vai decidir um monte de jogo para o Cruzeiro, não, até porque o melhor ano dele pelo Atlético não teve números absurdos, né, 2020, 38 partidas, 6 gols e 5 assistências. 2021, 39 jogos, 3 gols e 3 passes, é, para um meia central, um meia ofensivo, né, de 26 anos, não acho assim que, nossa, vai chegar o Natan e vai fazer 45 partidas, 11 gols, 11 assistências, né, até porque aqui no Brasil nós gostamos de valorizar o Atlético que tem 6 participações em gol, nenhuma temporada que é incrível isso, né, mas enfim, é, o Natan que eu acompanho basicamente a carreira dele desde quando ele surge no Atlético Paranaense e vai para o Chelsea, né, onde pelo Chelsea ele nunca teve oportunidade, sempre foi emprestado para alguns times que a equipe inglesa tinha parceria, como por exemplo o Vitesse lá da Holanda, onde ele joga de 2015 a 2016, é, pelo Vitesse da Holanda não foi tão mal assim, fez no total 45 partidas, 7 gols e 6 assistências, é, joga ali também pelo Amiens da França, 3 jogos apenas e pelo Benenenses de Portugal 7 partidas, ou 13 partidas em 2018 antes de ir jogar no rival, né, no Atlético. Pelo Atlético tem no total mais de 119 partidas com 14 gols e também outras, é, no total 9 assistências, pelo menos de acordo com o gol, é, acho que seria uma boa opção para complementar o elenco, sim, mas para essa questão de vir de um rival, não acho que o Atlético negocie o jogador com o Cruzeiro, ainda mais tendo opções de outros times, inclusive o América, então eu acho que isso bem difícil de acontecer, e fora que tem esse episódio aí, né, dele zoando o Cruzeiro na Copa do Brasil, eu sinceramente não aceitaria, acho um cara bom, é, não acho ele ruim não, na minha visão seria titular no esquema do Pesoloro, mas essa questão envolvendo ele alguns meses atrás não desce, eu acho bem difícil da torcida aceitar algo nesse sentido e também não acho que tem muito fundamento nessa notícia não, assim, tiver, se tiver alguma atualização desse caso envolvendo o Natan, eu trago ele aqui para vocês, quero que deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, a ajuda a nós a chegar a essa meta aqui, né, de 40 mil inscritos no YouTube, então eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos no canal no decorrer dessa semana, né, tá aqui algumas opções e o link embaixo na descrição da DG Store para você garantir sua camisa do Cruzeiro, sua camisa de outros times internacionais e também da SSS Game Brasil para você pegar e começar a postar. Valeu, galera!